Em Franca, um jovem foi preso por tráfico de drogas na Zona Oeste. Após investigações, a Dizzy abordou o suspeito de 22 anos na casa dele. Dentro do guarda-roupas foram encontrados 10 tijolos de maconha, produtos e dinheiro do tráfico. Os policiais ainda acharam uma espingarda calibre 12 e munições. O rapaz confessou o crime e afirmou que cada tijolo seria vendido por mil reais. Ele foi levado para a delegacia, onde foi ouvido e após encaminhado ao sistema prisional.